Começando mais um quadro que Finn levou E onde estaria aquele seu ídolo preferido? Aquele cantor ou cantora A qual você não tem notícias há muito tempo E é a partir de agora que nós iremos informar Tudinho o que ele está fazendo nos dias de hoje Jeremy Silberman, que mais tarde veio adotar o nome artístico de Gene Welder Nasceu em Milwaukee, nos Estados Unidos Em 11 de junho de 1933 Desde cedo, ele já apresentava uma certa vocação para atuar no gênero de comédia Foi muito conhecido quando começou a trabalhar nos filmes do diretor Mel Brooks E atuar em parceria com o comediante Richard Pryor Mas, no entanto, seu primeiro filme não foi exatamente regado a pitadas de humor Onde participou do drama policial Born in Clyde Uma rajada de balas de 1967 Depois, veio Uma Primavera para Hitler, de 1968 Onde o ator recebeu uma indicação para o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante Mas, o papel inesquecível que marcou para sempre a carreira de Gene Foi na pele do personagem Willy Wonka Na primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate De 1971 Filme esse, que diga-se de passagem Foi muito reprisado na nossa queridíssima sessão da tarde Depois daí, a carreira de Welder decolou E após atuar em alguns outros títulos Ele participou do filme O Rabino e o Pistoleiro Ao lado de Harrison Ford De 1979 Em 84 Chegou a ter outra atuação de destaque No filme A Dama de Vermelho Esse mesmo título Que, além de atuar Ele roteirizou e também dirigiu Em 86 Voltou a escrever Dirigir e Atuar Em Lua de Mel Assombrada Em 1999 Gene Welder participou do seu último filme Que foi Alice no País das Maravilhas Uma versão que foi lançada pela emissora NBC dos Estados Unidos Com formato exclusivo para a TV Gene Welder foi casado quatro vezes E em 1982 Uniu-se a atriz Gilda Radner Com quem dividiu cenas no filme A Dama de Vermelho Infelizmente Dina faleceu de câncer de ovário em 1989 Quando ela tinha apenas 42 anos E em 1993 Welder abriu um centro de apoio Para pacientes com câncer e seus familiares Que era chamado de Dilda's Club Em homenagem a sua falecida esposa Em 1991 Ele se casou com Karen Boyer Com quem viveu os últimos dias Gene Welder faleceu aos 83 anos No dia 29 de agosto de 2016 Após complicações relacionadas à doença de Alzheimer A qual ele já estava lutando contra ela Há mais de quatro anos É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham curtido Esse foi mais um episódio da série Que Fim Levou Se você quiser continuar acompanhando Outras histórias Outras biografias Igualmente inclusas por aqui Eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo A playlist completa para você poder saborear E devorar todos os outros episódios Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui Mas a gente se vê nos próximos vídeos É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali Bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço e até breve Um grande abraço e até breve Tchau 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 Tchau